Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá! A gente agora vai passar uma mão de tinta no Corpo da Mulher Maravilha. Deixa eu só dar uma jogadinha de água fora aqui, que agora a primeira camadinha de tinta, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o tom cor de pele, tá? Eu vou diluir um pouquinho ali na água, porque eu estava vendo uns vídeos no YouTube e eu vi que o pessoal, quando você faz a diluição, ela fica muito mais lisa, a pintura. Dá trabalho, pelo que eu estava acompanhando o pessoal lá, deixa eu só pegar um papel aqui, galera. Vou precisar daqui a pouco pausar para limpar. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer a pintura, mas enfim, a gente vai tentar fazer aqui. Eu vou tentar passar primeiro nessa daqui, que a versão dela, bem ela vão ter, né? Vamos falar assim. Então aí agora eu vou passar uma camada, vou deixar secar, vou passar outra. Essa pintura eu sei que vai demorar, porque a tinta está muito rala, mas a gente vai tentar, vai tentar seguir aqui, a risca aqui, que eu quero ver se eu consigo fazer a pintura dela lisa, tá, galera? Só que é quase um... como é que é o nome que eu falei para vocês? É quase um wash. Eu estou fazendo aqui, ela está muito, muito líquida, pessoal. E eu estou pintando essa daqui separada, porque eu montei a outra aqui, eu tinha impresso. Gente, na boa, fiz uma cagadinha, né? Ter montado ela, ter montado ela para depois tentar pintar. Você não pinta, você não consegue, gente. Você fala, meu céu, que mancada, viu? Deixa eu só tirar o excesso aqui atrás, ó, porque aqui atrás depois a gente vai fazer depois, tá? Acho que vai pegar um pouco lá na tinta, mas enfim. E a gente vai para as pernas dela aqui também. Eu quero ver como é que vai ficar. Essa pintura aqui vai ser bem rapidinha, porque não tem muito o que pintar, né? Então, vou ter esse pedaço aqui, depois vou ter o outro. A hora que secar o outro, aí eu vou partir para... Aí eu vou partir para... Para mais uma camada, mais uma camada, mais uma camada, e eu vou ver até a hora que ficar bom, tá? Essa peça aqui, ela já está com o primer, tá, pessoal? Então, eu já tinha passado, já estou usando o primer branco. No rosto, ok. Está aqui, beleza. Vamos tentar ver se a mão dela vai ficar, vai pegar também, galera. Eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho na mão aqui. Mas enfim, vou deixar secando aqui, ó, até... Ela ficar bem, depois a gente vai ver como é que vai ficar, tá? Se eu pintar ela direto com a tinta sem diluir, acredito que a cobertura vai ser até mais rápido. Mas eu tenho um detalhe, eu não sei se vai... Se não vai ficar com marca de escorrido, marca de pincel. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro pela cor de pele, porque como a cor de pele é mais clara, Então, se acontecer alguma coisa de sujar, eu sujar algum pedaço dela, como eu já estou sujando, que vocês estão vendo já, esse tom aqui é um tom que ele cobre fácil. Então, vamos lá. Aqui embaixo também, né? Mas que é difícil pintar com a tinta diluída assim, é, viu, gente? Gente, eu nunca tinha pintado com ela assim. Tem bastante detalhinhos aqui, né, pra... Pra pintar. Essa daqui vai dar trabalho, pessoal. A abelhinha, é só começar a gravação, ela começa, né? Aí, depois, a hora que a gente finalizar essa daqui, a gente vai partir pro Android 18, tá, pessoal? O Android 18 vai ser legal pra pintar, né? Deixa eu secar bem aqui. Opa! Sai. Sai, respinga. Eu nunca pintei desse jeito, tá, pessoal? Eu sempre... Sempre quis trabalhar com a tinta um pouco grossa, sem diluir. Essa daqui é a primeira vez que eu tô pintando, vamos ver se ele vai ficar legal. Ficou umas falhas aqui no braço dela, desse lado aqui. Vem aqui, ó. Só que aqui é o ângulo do escudo, tá, pessoal? Eu, por fim, acabei desistindo de tentar tratar. Tá, aqui, ó, boa. Não sei quanto tempo que demora pra pintar desse jeito, mas, enfim, né? Ela já tá dando uma coloração legal, já. O cabelo dela pretão também. Pô, vai ficar bem legal essa mulher maravilha aqui. Claro que a Android 18 eu já tô lixando um pouco mais, já tô fazendo uns outros acabamentos. Eu falei, meu, conforme a gente vai fazendo as peças, pessoal, a gente vai pegando mais a manha, né? Pescoço. Pescoço. Aí. Pessoal, eu acho que ela tem um trabalhinho pra conseguir cobrir ela inteirinha de tinta, tá? Mas, opa, tá pegando o braço aqui, né? Peraí. Deixa eu ver uma coisa, só que tá cheio, tá? Eu acho que dá pra apoiar. Dá. Ótimo. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou voltar. Deixa eu só secar o pincel. Vou aproveitar que tá com bastante tinta ali ainda. Então, eu vou deixar... Eu vou deixar ela secando bem aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu vou conseguir cobrir legal, legal mesmo. Passar uma base aqui pra cobrir. Tô usando o primer branco porque reza a lenda que ele é melhor pra usar pra pintar tom de pele, né? Então, a gente vai aí. Vai descobrir como é que ele vai ficar. Deixa eu só colocar aqui, ó. Pra servir de voz. Lembra que eu falei pra vocês da... Da torre aqui? Agora a gente vai fazer a... Aqui, deixa eu... Aqui tá gravando, pessoal? Não, né? Pera aí. O mundo aqui tá ruim. Pera aí que eu tô conversando, eu vou fazer. Pronto. Agora aqui tá pegando legal, né? Tá, beleza. Vamos lá. Mais um papel. Uhum. E agora aqui a gente vai dar um pingo de preto, gente. Oh, perdão. Não é preto não. É pingo ainda. Oh. Preto vem depois. Ah não. É o preto mesmo. Pronto. É o preto mesmo, gente. Pera aí que agora eu vou só... Colocar essa base pra cá. Tá, vamos lá. Olha a diferença, pessoal. Eu quero é muito pouca tinta no pincel mesmo, pra vocês limpam bem ele, gente. Que é pra ele não... Que é pra ele não... Não pintar a peça. Eu só quero marcar ela, só. E aqui eu vou seguir o mesmo ângulo. Eu falei até no vídeo anterior que eu ia fazer um... Que eu ia fazer... É pintar a base dela, pra depois não sujar em cima. Por fim, eu acabei de lembrar que eu ia fazer esse detalhe agora. Mas enfim. Agora vai pau, né? A base dela a gente vai ter que fazer depois. Pessoal, eu não tô calcando o pincel, até. Eu tô só barrendo a peça aqui. Bem de leve. Depois a gente ainda vai vir com... Com preto, com cinza ainda, tá? Olha a diferença, gente. Eu vou dar uma olhada nisso aqui, pessoal. Tá muito legal. Ainda tem uma galera ainda que aconselha até vir com um branco ainda. O bom que o... O dry brush você consegue... Você consegue fazer ele... Sem carregar. Cara, todos os ressaltos da peça, ele... Ele sobe. Pessoal, não é pra nada não. Mas, meu, que... Bacana que fica fazer assim com a pintura, pessoal. Olha isso. Cara, fundo de cimento, a gente faz um... Um dry brush preto. Tô moendo o meu pincel de dry brush, né? Que eu não tenho mais o do dry brush. Eu tô tendo que usar o pincel normal. Até esse daqui estragar, ele vai virar oficialmente o do dry brush. Galera, dá pra vocês verem... Deixa eu colocar aqui perto, ó. Olha a diferença que ficou na peça. Eu fico muito legal, né? Agora, deixa eu fazer nessa daqui também. Eu acho que aqui, agora, o meu pincel vai pro espaço, galera. Opa, já volto, gente. Peraí, só um minutinho, tá? Pessoal, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Antes que seca a tinta que tá no pincel. Peraí. Aí, depois a gente vai passar o cinza, tá? Mas, na hora que o cinza tiver... Opa. O cinza estiver bem seco já. Aqui. Aqui. Tchurururum, tchururum. Ó. Aqui. Vamos lá. Aí. Isso. Aí, a hora que a gente vem com cinza, vai fazer um efeito legal, tá? Como vai ficar, eu não sei. Galera, eu tô gostando do efeito. Foi o que eu falei pra vocês. Eu nunca tinha feito esse efeito com essas tonalidades de cores, mas eu tô achando bem, tô achando bem bacana, meu. É isso. Cara, que cheirinho assim. Depois tem que bater a foto ainda, né? Fazer um time-lapse aqui das fotos ainda aqui, pra depois fazer um videozinho pro TikTok, canal no YouTube, um futuro Instagram aí que eu tô querendo criar. Pra ver se vende as peças. Se vender muito que vende, se não vender, faz por prazer também. Não tem problema não. E se alguém quiser comprar também, eu vendo mais barato do que aparece na internet. Então tá tranquilo, gente. Até eu ser açoitado. Aqui, tá quase acabando já, pessoal. Aqui atrás. Aqui embaixo. Isso aqui é só uma camadinha de dry brush, só bem simplesinho também, pra não... Pra não sobrecarregar muito, porque eu quero só fazer os efeitos, né? Eu não quero fazer pintar a peça, né? Olha, gente, mas que legal que ficou. Aí agora eu não sei se eu vou vir só com prata claro ou se eu venho com um tom mais escuro. Bom, pessoal, tá aí o resultado. Deixa eu jogar fora esse daqui, porque esse daqui a gente já não vai mais usar, né? Deixa eu virar ele ao contrário, porque depois eu vou usar pra limpar o pincel, economizar o papel também. Aqui já tá dando uma boa secada já, espera secar mais um pouco, pra gente passar mais uma camada, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, até... Fica perfeito. Um pabento no céu também, né, gente? Olha ainda. Minha tinta preta do guardanapo, ô bocó. Gente, então vamos esperar até daqui a pouquinho, a gente já volta já. Obrigado, valeu!